Dragon Block C, recusa imitações No último episódio de Dragon Block C, Kroku parece ter ficado muito mais forte e consegue vencer os dois Saiyajins Vegeta e Nappa Fala aí pessoal, aqui é o Kroos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui de volta no canal com a nossa série de Dragon Block Isso mesmo galera, e hoje galera estamos sozinhos porque o Petrus, o Vegetrus cara, ele falou que ia fazer um treinamento aí Que ele queria ficar mais forte, que não queria perder pra ninguém, o Arcosiano também saiu aí pra uns planos dele A Nanda, eu não sei o que está fazendo, aliás, eu imagino que a Nanda, vocês podem ver que eu tô com carne aqui de girassauro Kroku, Kroku Oi, Vegetrus, cara Ah, cheguei Seu safado, salafalho, onde é que você tava? Tô fazendo treinamento, vou te salvar ainda nessa batalha Tá fazendo treinamento aí escondido, né, e você não me conta, cara Olha só, vou te contar qual é o meu treinamento Vai me contar qual é o seu treinamento? Pronto, antes deixa eu falar pro pessoal Ó, tem um portal, uma porta aqui galera Que é, ó, tem uma plaquinha, portal pro Nether Eu acho que foi a Nanda que fez isso daí E também tinha algumas carnes de dinossauro aí no baú Que eu já aproveitei aqui e malandramente supei pra mim E Vegetrus, cadê, cara? Onde é que você tava? Você veio de cá Eu vou te mostrar, me siga, aqui é o local do meu treinamento secreto Ah, esse cara fazendo treinamento secreto, galera, vê se pode Ô, 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 Vegetrus, tu não tá passando pro lado do Inê não, né, cara? Não, ele é Aquele cara só fica lá falando Ah, que eu sou o mais forte, que eu sou isso, que eu sou aquilo Que que é isso aqui? Vem aqui que você vai vir Ah, o cara montou uma sala de gravidade, galera Exatamente Por isso que você tá mais forte, né? Exato Então agora, Vegetrus, a gente vai fazer um treinamento Porque eu quero ficar muito mais forte Porque não vai ter pra aquele retardado, não Que fica falando Ah, eu sou o mais forte, que eu sou isso, que eu sou aquilo Ele ainda não conhece o poder do crocu, cara E eu vou mostrar pra ele Então, Vegetrus, liga essa máquina aí, cara Precisa de carvão aqui Já botei carvão Só você escolher a gravidade Ah, eu vou botar Deixa eu ver Eu vou botar 20 de gravidade Ah, deixa eu ver Vamos lá Ah, ligou Já tá agarrando um pouco o pé no chão, hein, cara Acho que vai ser bom pro treinamento Ih, cara Vamos treinar muito Então, pode vir, Vegetrus Ah Meu kit tá muito forte Vegetrus Vegetrus, cara Tamo mais forte, né, cara Exatamente Galera, a gente conseguiu treinar bastante aqui Já acabou minhas comidas todas E eu peguei Tô com 15.773 de pontos Ô, Petrus E você? Cara, eu tô com 13 mil pontos Ah, tá com ponto pra caramba Ó, aí eu vou tá fazendo o seguinte, galera Eu vou tá investindo aqui Nesses pontos que a gente ainda não tinha colocado Espírito, por exemplo Espírito é uma coisa muito interessante, ô Petrus Que ele aumenta É... A quantidade de ki nosso total Então a gente tem mais ki pra queimar Eu vou botar Deixa eu ver Vou botar em 30 Deixa eu botar bem alto, galera O mente aqui Que eu falei Que ele acrescenta O quanto de TP Você ganha Eu acho que não tem a ver com isso E sim com O... A força que vai ter O seu Kamehameha O seu poder e tal Vou botar Deixa eu ver Em 35 Será que eu consigo colocar? Nossa, tá muito caro Os meus pontos estão indo embora Antes que os meus pontos Vão todos embora, galera Eu vou tá upando O nosso Superforma Porque eu quero poder virar Super Sayajin Então já consegui, ó Agora Superforma Nível 2 Custa 8 mil 8 mil, velho E não vai rolar não, cara Sobrou 2.200 pontos Que eu vou tá colocando Em... Em Constituição, galera Constituição é muito importante Eu vou upar tudo em Constituição Pronto E agora Vegetos O Petros Cara Quero ver isso Agora é a hora do poder Vamos ver Aaaaaah Vamos lá Carregando aqui Aaaaaah Vamos Aaaaaah Aaaaaah E... Super Sayajin Amigo Ha, ha, ha E cadê você, ô Vegetos? Ah, vou te mostrar O meu poder também Tá fraco demais, cara É G, tá Se você não sabe Caraca, esse cara Esse cocô É abusado, velho Vou te mostrar agora O meu poder também Olha aqui, ó Sou mais forte aqui, amigo Aaaaaah 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 Cadê, cadê? Cadê a transformação? Olha o cabelinho dele se mexendo Caraca, muito da hora Aaaaaah Quero ver se você vai dar conta, cara Olha isso Olha isso Olha o meu poder, crucu Olha só, galera Conseguiu virar Super Sayajin Super Sayajin E agora Eu acho que a gente vai conseguir Dar um pau aqui Em quem for, cara Estamos muito, muito mais fortes Eu também acho Acho que aqueles Aqueles guerreiros Que a gente encontrou no início Não são de nada Mas, crucu E agora, cara? Com esse poder O que a gente tá podendo fazer? Ah, primeiro eu quero saber Quanto de poder que você tem Eu vou carregar o meu Ki aqui Em 100% E aí eu vou saber Quanto que eu tô Você me fala quanto você tá Vamos ver aqui Eu tô com Aaaaaah Carregando Eu estou com 112.772 de poder Cara, olha como é que eu tô rápido, velho Que isso Tô vendo que você tá um ninja aí Tô muito rápido, cara Eu tô com 120.000 de poder Eu fiz muitos treinamentos Caraca, filha da mãe, galera Tá com mais poder que eu Ah, não Seu maldito Vegetus, cara Filha da mãe E agora o negócio é o seguinte O nosso próximo passo Na quest principal Deixa eu desligar aqui O Super Saiyajin Desligar aqui o meu Ki também Que eu não quero gastar, galera O nosso próximo passo aqui, cara É seguir essa quest principal Desse universo Porque eu acho que só assim Pra gente ir conseguindo Ficar mais forte, cara Na verdade Ô Petrus Eu ainda não terminei A quest do Vegeta em Napa, cara Porque eu devia apertar ele Lá no Bioma de Rock Ou seja A gente vai ter que ir pra lá, cara Vamos pra lá então, Kruku Só que eu tô sem comida, cara E temos que pegar mais comida Cara, eu tenho um pouco de comida aqui Porque você sabe que eu fiz um treinamento aí Andei pelo mapa E eu tenho um pouco de comida aqui Ah, então eu me arranchei um pouquinho A carninha aqui Porque eu andei muito, muito, muito Boa, boa Então vamos Ó, caraca Começou uma chuva Vamos aproveitar E vamos logo Lá pro Bioma de Rock Galera, já estamos aqui No Bioma de Rock E agora Para o que? Por que você luta? Eu luto para proteger Isso é óbvio E ganhamos uma navezinha, cara Que perfeito Olha só a continuação da quest Viaje para Namek Se você procura desafio maior Você encontrará lá Vá para a dimensão de Namek Só que antes da gente ir, galera Eu quero tá fazendo uma roupinha aqui De Goku pra mim A do... Do... Do Petrus aí também Acabou torrando, cara A roupa dele Já tá com a skin normal E... Vamos fazer uma roupa, ô Petrus? Vamos, vamos sim Eu preciso da minha armadura de Super Saiyajin Então, você sabe que pra sua armadura Você vai precisar de Cristal de Orenai, né, cara É pra minha Eu vou precisar de lã, cara E eu vou aproveitar que tem uns porcos aqui E já vou matando eles Pra gente conseguir pegar um pouco de carne Vamos ver pra cá um pouquinho Cristal de Orenai Seu ainda tem um pouco lá no baú Lá na casa Ah, você tem um pouco, né? Sim, porque o pessoal viu aí Que eu catei muito Cristal de Orenai Hum... É uma boa, então Mas, cara Pra minha roupa Eu vou precisar de lã De ovelha, cara Então... Cara, tem uma ovelha pra cá Tem ovelha pra ir Deixa eu só pegar um pouquinho de carne aqui Ah, já pegou ali, né? Ah, safado Não, eu tô pegando carne aqui Uma ovelha aqui embaixo, cara Uma ovelha aqui embaixo? Aonde que eu não tô vendo? Eu tô pegando no mapa Ah, você tá vendo no mapa? Ah, tá pra cá, tá pra cá Vamos lá, vamos pegar Tem duas ali, cara Ai, beleza Vamos lá Nossa, tem um monte de ovelha aqui, cara Vamos matar essas ovelhas todas Ah lá, não falei? Caralho Ainda tem vaca, maçã Um monte de coisa boa Inclusive, a gente tá sem comida, né, cara? Isso aí é essencial É, é essencial, cara A gente não pode perder tempo aqui, não Porque aquele grupo Eu não sei o que eles estão fazendo Eles podem ficar muito fortes E como você viu Aqueles caras lá Eles não lutam pra proteger, não Eu acho que eles lutam pra atacar fogo aí no mundo E... Ai, caraca, abelha Abelha aqui Ah Ah, abelhinha Eu vou acabar com você Filha da mãe Toma Ela ainda tá com vida aqui Vamos lá, vem pra cá Ah, vem, sua maldita Me ajuda Tô tentando, cara Muito rápido É, muito rápida Aí, conseguimos Conseguimos Aqui, tem mais ovelha aqui, ó Aham Vamos pegar essas ovelhas aí Eu também vou precisar de tinta, cara Então a gente vai ter que pegar É... Flores aqui Essa garota muito louca que tá aqui, cara A roupa dela Caraca Tem umas pessoas aqui meio aleatórias Que eu acho que foram trazidas aqui Quando teve o caos É, deixa eu falar com ela aqui Dá pra falar? Não dá Bizarro Acho que essa garota é do... Do War Spawn, cara Aí, crocu Toma aí, ó Ah, já tá com a lãzinha aqui Então vamos pegar mais um pouco Vamos fazer o seguinte, ó Vegetos Vamos separar aqui, cara Vai matando ovelha aí Que eu vou pegando aqui E a gente se encontra lá na casa Beleza? Ah, beleza Galera, conseguimos fazer nossa roupitia Olha aí o Vegeto já Ah, super, super Vegetos Cara, eu tava pensando aqui Que você falou que... O... Aquele Vedita lá é o seu sócio Eu acho que você é o sócio do Vedita, hein, cara Ah, eu sou sócio único Sou único Ficou gaguejando aí, galera Olha só Fiz minha roupinha aqui De Goku E agora já posso ser chamado de Crocu E... Cara, o negócio é o seguinte A gente ganhou a nave E a gente tem que ir pra Namek Vai ser bom treinar por lá, cara Inclusive lá tem muito mais dinossauros A gente vai conseguir pegar muito mais carne Mas antes de ir pra Namek Eu acho que seria uma boa, sabe o que? Primeiro... Primeiro, você tá com um diamante aí Que eu tô ligado aí Que já me deram esse papo, cara E eu tô com ferramenta ainda de pedra aqui Então... Me arrume diamante pra eu poder fazer minhas ferramentas Não, eu vou fazer melhor Eu vou te dar umas ferramentas Ah, aí sim, cara Aí sim Caraca, o pessoal Esse cara quer esconder Tô ligado Quer esconder o lote aí de diamante, né? É, lote de diamante, mano Eu catei diamante pra cacete Eu achei a fábrica de diamante Ah, deixa eu ver Nossa, tem umas coisas aqui diferentes no baú Deixa eu ver o que mais tem pra cá Opa, veio o mesmo baú Caraca, tem carne aqui, ó Vou pegar um pouco de carne pra ir pra Namek E... Aqui, Crocu Hum, cadê, cadê, cadê? Ah, só um minuto que eu vou te dar aqui Deixa eu ver Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui E isso aqui Hum, eu quero, ó Picareta e machado Isso aqui Ah, machadinho As outras ferramentas eu não preciso não Só picareta e machado E... E machado Eu vou te dar mais isso aqui Joga de volta a picareta Ah, espada, amigo Você não viu a espada que eu tô na mão, não? Olha isso aqui, cara Eu tô com uma espada muito mais forte que a de diamante Dá 7 Eu tenho uma espada que dá 10 de esmeralda Eu preciso da picareta que voltou pra você Caraca, é mesmo Vamos guardar aqui Aí, ó Porcaíza Agora sim E, ó Eu peguei um pouco mais de carne aqui, cara Eu vou deixar o resto das carnes que estão aí Pro Arcosiano Inclusive, antes da gente ir pra Namek A gente tem que falar com eles Pra eles irem com a gente, hein Exato E sabe uma coisa também que seria muito boa, Crocu Que no caso eu não vou poder fazer Mas você vai O que? Pegar a semente dos deuses, cara Ah, é verdade Por que que você não vai tá corrompendo esse teu coração, cara? Meu coração sempre foi puro Ah, amigo, ó Mas você tem que lutar junto comigo Pra proteger esse lugar aqui E pra acabar com aquele arrogante lá Aquele cara que se acha todo forte Mas não dá nem pro meu dedinho mindinho Aquilo ali é só uma cópia barata, cara É verdade Uma cópia barata A gente não tem que nem ligar Vamos pro templo, cara Ai, meu Deus Sup Galera, tamo chegando aqui Vem, ô Vegetros Já tô aqui, já, cara Já tá aqui Cara, você fica corrompendo o seu coração É uma semente dos deuses a menos pra gente Ai, meu Deus Mas com essa ação, meu poder vai ficar estrondoso Estrondoso, sei E esse cachorro maldito aí? O cara não resolve o problema, cara Fica com o cachorro lá, galera Bom, vou pedir aqui, ó Semente dos deuses Pronto Já tô com a minha semente dos deuses Você não consegue, né? Só consigo uma nuvem negra Não consegue, né? E, galera Fala aí, ô Vegetos Eu ainda tenho uma semente aqui comigo De reserva Já tem uma semente aí, é? Mas, galera Infelizmente, nosso episódio vai ficando por aqui Se você gostou do episódio Não se esqueça de deixar seu like aí A gente tá Lembrando, galera Que a gente tá com uma meta de likes aí Pra tá fazendo Dragon Block C todo dia Caso contrário, galera Eu acredito que vocês não tão gostando tanto de Dragon Block Então eu queria pedir o apoio de vocês aí Deixando o like Pra gente tá trazendo mais um episódio amanhã Ó o cara virando esse pesadinho Ah Ah, vou virar aqui também Ah Meu poder sabe quanto que vai ser, ô Vegetos? Qual? Mais de 8 mil! Assim como os likes que o pessoal vai deixar aí, não é? Exatamente Então a gente vai ficando por aqui Um abraço e fomos! Fomos! Fomos!